Rapaziada, eu descobri um aplicativo que tem uma galera que tá ganhando grana com ele apenas assistindo vídeos e fazendo tarefas e o legal é que você recebe em dólar e tudo isso você consegue fazer apenas usando o seu celular. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Mario Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a vir fazer parte da família, é só você clicar no botão vermelho aqui abaixo pra você realizar sua inscrição no canal. Aproveita e também clica no sininho da notificação porque assim todos os dias você recebe os novos vídeos em primeira mão. Beleza? Rapaziada, é isso mesmo que vocês ouviram. Tem um aplicativo que tá fazendo enorme sucesso, tem uma galera que já tá ganhando grana e o legal é que esse aplicativo ele paga em dólar. Lembrando que pagamentos em dólar a gente recebe através do PayPal. Do PayPal você consegue transferir o dinheiro automaticamente pra sua conta bancária então é praticamente a mesma coisa que se você estivesse recebendo no Pix. Você consegue nesse aplicativo sacar a partir de um dólar, que vai dar mais ou menos aí uns cinco reais. Obviamente o PayPal ele cobra algumas taxas, porém você vai ver que dá pra sacar muito rápido com esse aplicativo. É importante que você fique até o final do vídeo porque eu vou te ensinar todos os detalhes passo a passo, inclusive como que você pode aumentar os seus ganhos dentro do aplicativo, tá bom? Outra coisa interessante que eu vou fazer pra vocês aqui nesse vídeo. Você que deixar o seu comentário aqui abaixo, dizendo de qual cidade você tá me assistindo, você pode estar concorrendo a um Pix no valor de 10 reais. Esse daqui ó, vou pegar do meu bolso e vou estar colocando no bolso de um de vocês aí. Comenta de qual cidade você tá me assistindo e compartilha o link desse vídeo com pelo menos uma pessoa no seu WhatsApp. Você já vai estar concorrendo a esses 10 reais aqui que tá na minha mão, beleza? Agora sem mais delongas eu vou compartilhar com vocês a tela do meu celular e vou te mostrar passo a passo como que você vai lucrar com esse novo aplicativo. Bom rapaziada, então eu já tô compartilhando com vocês aqui a tela do meu celular. Primeiro passo eu vou te ensinar como que você baixa o aplicativo através aqui do nosso canal. Eu sei que você que é meu inscrito recorrente já sabe como funciona o processo, porém eu sempre gosto de repetir porque sempre estão chegando pessoas novas aqui no canal e eu agradeço a cada um de vocês que me assistem, que me dão audiência. Então você vai vir aqui abaixo do vídeo, na descrição, tô com um vídeo meu aqui de exemplo só pra mostrar pra você. Clica aqui, olha só, onde tem o mais que você já vai tá abrindo a descrição do vídeo. Basta você clicar aqui novamente onde tem o mais e aqui você vai identificar essa parte, olha, recomendações do vídeo. Aplicativo mostrado no vídeo, a gente vai deixar algumas recomendações aqui, mas basta você clicar nessa daqui, olha, app mostrado no vídeo. Clicou, o que que vai acontecer? Você vai ser direcionado pra nossa página, pro nosso blog, esse daqui, olha, Renda Extra TV. Basta você descer a página até o final que a gente vai deixar o link lá pra você fazer o download. A gente faz um pequeno artigo explicando como é que funciona o aplicativo. Vão aparecer alguns anúncios aqui, não é pra você clicar nos anúncios, é pra você descer a página, desce até o final e aí você vai clicar aqui, olha. Vai ter o link aqui pra você fazer o download ou então um botão assim bem grande. E se tiver algum código dentro do aplicativo pra você utilizar também, a gente sempre deixa ele aqui pra você, beleza? Bom, então quando você executar todo esse procedimento, esse daqui o aplicativo, tá bom, galera? O aplicativo, ele se chama Bituro, caso você queira pelo nome. É um aplicativo que você vai entrar com a sua conta do Google. O primeiro passo que você vai fazer depois do download é entrar com a sua conta do Google. Automaticamente, quando você fizer esse processo, você já vai ganhar 100 pontos. Então você vai reparar aqui que eu tô com uma pontuação de 102. E aí daqui a pouquinho eu vou te mostrar como que você faz pra você conseguir fazer saques aqui dentro do aplicativo. Lembrando que você troca esses pontos por dinheiro e os saques deles são em dólar. Vou te mostrar todas as opções que você tem aqui. Aqui, olha, logo de cara você vai ter algumas opções. Essa primeira aqui, por exemplo, Play Games e Earn Points. Aqui você vai jogar. Você vai dar uma permissão pro aplicativo poder baixar outros aplicativos e assim você conseguir ganhar pontos através de cada minuto que você jogar. Provavelmente você já conhece esse sistema de pontuação aqui. Você tem vários aplicativos onde você ganha uma determinada quantidade de pontos por cada minuto que você deixa o aplicativo aberto. Então eu não vou me estender muito nessa parte aqui porque praticamente todo mundo já sabe como é que funciona esse tipo de aplicativo. Aqui nessa segunda opção você pode instalar também outros aplicativos pra você ganhar pontos. Se você clicar aqui, olha só. No momento que eu tô fazendo a gravação desse vídeo, não tá aparecendo nenhuma oferta. Então basta você vir aqui em um outro momento. Então talvez você que esteja assistindo esse vídeo aí no outro dia, em um outro horário vai estar funcionando pra você, mas no momento não tá funcionando. E aqui abaixo, galera, você tem as pesquisas de opinião e também tem outras empresas de ofertas. Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas ofertas interessantes que elas podem te dar muitos pontos e consequentemente muito dinheiro. Aqui, olha, isso aqui tudo é empresa de pesquisa. Servos, tudo que tem servos quer dizer pesquisa remunerada. Eu sei que muita gente não gosta de aplicativo de pesquisa porque pesquisa geralmente reprova. Tem aquela coisa de colocar informação pessoal e tudo mais. Assim, se você não quiser fazer uma pesquisa também, não tem problema. Dá pra ganhar somente com as outras tarefas. Aqui, olha, você vai ter aqui as tasks, que são outras tarefas que você pode executar. E aqui acima, olha, os vídeos que você pode assistir. Quando você clicar aqui, simplesmente vai disparar um anúncio pra você e você ganha dois pontos pra cada vídeo que você assiste, tá bom? Então é dessa maneira que funciona a questão de você assistir vídeos e ganhar dinheiro, no caso, ganhar os pontos, né? Então beleza, acabei de assistir o vídeo. Deixa eu atualizar aqui a minha pontuação. Olha só, você vai ver que já mudou. No caso aqui, eu ganhei apenas um ponto. Então pode variar. Porque eu assisti um vídeo e tinha ganhado dois. Aqui nesse caso, eu ganhei apenas um. Então pode sim variar a quantidade de pontos que você ganha por cada vídeo que você assiste. E aqui tem outras empresas de tarefas que você pode estar executando. Agora eu vou passar uma sacada pra você de uma empresa aqui que eu gosto muito, que tem algumas tarefas que são bem interessantes e bem lucrativas e que você consegue fazer, inclusive, um saque apenas com uma única tarefa, tá bom? Então você vai procurar essa última aqui, olha. O Anadis. Essa daqui, ó. W-A. Quando você clicar nela, você vai ver aqui que tem várias tarefas bem legais. E olha só isso daqui, galera. Tem essa tarefa aqui, olha, da Superdigital, que ela te paga 1.225 pontos. Banco digital. É só você baixar o aplicativo do banco e criar uma conta. Outra bem interessante, né? Uma digital. 1.033 pontos. Porque essas que são acima de 1.000, o que que acontece? O saque mínimo do aplicativo, que eu vou já mostrar pra você, é de apenas 1.000 pontos. Você ganha 1 dólar pra cada 1.000 pontos. Então, assim, por exemplo, esse aqui da Neon e esse daqui da Superdigital, você baixou o aplicativo, criou conta, você já consegue sacar aqui dentro. Por isso que é bem interessante essas ofertas aqui da Oanadis, dessa última empresa aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora a parte do saque. Olha só, você clica aqui nos três pontinhos e aqui você vai clicar nessa opção Shop, tá bom? Clica na opção Shop e aqui, como eu falei pra você, tem que ter uma conta no PayPal. O saque é de 1 dólar a cada 1.000 pontos. Ou seja, como eu falei pra vocês, aquelas ofertinhas lá, Superdigital, Neon, Banco Digital, você consegue só com uma tarefa sacar 1 dólar, que vai dar mais ou menos aí uns 5 reais, vai depender da cotação do dólar. Tem saque em Bitcoin, que no momento ele tá indisponível, tá em manutenção. E aí você tem opções de gift cards maiores aqui da Amazon, que é de 20 dólares, da Google Play de 10 dólares, do Starbucks de 10 dólares, e tem esse outro target aqui que eu particularmente não conheço, de 10 dólares. Recomendo fortemente que você use essa opção aqui mesmo, a opção do PayPal, pra você fazer os resgates dentro do aplicativo. Uma opção extra adicional, bônus pra você ganhar mais pontos, é essa daqui, olha. Você clica nos pontinhos e aqui, olha, Invite Friends. Nessa opção aqui, você pode convidar os seus amigos. Aqui, olha, você tem tanto um código, quanto um link de convite. Aqui nessa primeira opção, tá tudo em inglês, só que eles vão explicar pra você quanto que você ganha por cada amigo que você convidar. Vai depender da sua região, do seu país, olha só. Aqui tem os países que participam, e aqui eles vão dizer quantos pontos você ganha por cada convidado. Aqui vai explicar tudo certinho pra vocês. Tá em inglês, porém, caso você não entenda, você pode estar utilizando o tradutor aqui, pra ajudar vocês. Só que, se você indicar, automaticamente você já vai estar ganhando. Lembrando que não é obrigatório você indicar ninguém pra você conseguir sacar dentro do aplicativo. Somente com as tarefas, dá sim pra você sacar tranquilamente, beleza? Bom, amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Lembrando que todos os links, todas as nossas recomendações, vão estar aqui na descrição desse vídeo. Aproveita também e me segue nas redes sociais, que vai estar tudo aqui abaixo, beleza? Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.